Deixa eu ver o que o Lucas mandou aqui. Show. Aproveitando o embalo do IAM, posso pegar provas de outras bancas pra fazer essa revisão contínua? Essa semana fecha a história do Brasil, daqui a duas semanas geral. Vou começar pelas provas do nível do Enem, até chegar ao nível da Fugest, por exemplo. Estou pegando só as da PrEP por enquanto? Sim, sim. Com toda certeza. Provas aí do Brasil inteiro, entendeu? Sempre recomendo você pegar o máximo de provas que você puder. Você tem o máximo, conhecer o máximo de modelos de questão que você puder. Faça uma prova lá por dia. Ah, uma por dia é muita coisa. Então faz metade de uma prova por dia. Pronto. FUVEST Medicina, exatamente. Só não caiam, né? Não caiam naquela neura que o pessoal costuma cair muito do IME e do ITA, né? O cara tá estudando PESP-Sex e quer resolver a questão IME e ITA. O mesmo vai acontecer, por exemplo, se você começar a pegar umas questões de vestibular muito loucas, assim, né? As questões de interpretação de texto que você precisa ter nem um sexto sentido. Você tem que ter o oitavo sentido pra conseguir deduzir o sentido do texto. Então, se isso... Essas questões, assim, muito difíceis, né? Errei? Tá bom. Beleza. Fica de boa. Não tem problema. É igual você não saber fazer uma questão pra provar que o seno de X é igual a 1. Foda-se, né? Isso não vai cair na sua prova. Para com isso. Parem de ficar com neura de questão. Ah, eu tenho que saber fazer a questão no nível do mais difícil... Não, não. Você tem que saber fazer a questão no nível da sua prova. É assim que funciona. Se sair o mais difícil também, pô, excelente. Parabéns. Agora, se você fracassar na questão da Olimpíada de Matemática da Rússia, não tem problema. Não vai aparecer um agente da FSB pra te meter a porrada em casa. Fica tranquilo. Questão da Indonésia. Os caras ficam putos porque não resolvem aquelas questões lá dos livros peruano. Porra, meu irmão. Caraca, cara. Tu não vai fazer vestibular do Peru, pô. Então, tá de boa, entendeu? Para com isso. Para com isso. Olimpíada.